Oi gente, eu sou o Moisés Bojos e esse é o nosso canal E o vídeo de hoje a gente vai ver animais do tiktok Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos Se perdeu, faça a maratona aqui no canal E mande esse vídeo pra alguém pra gente bater logo mil inscritos E mande pra alguém que goste de cachorro, animal, entendeu? Manda pra essa pessoa e fala pra essa pessoa se inscrever Deixa muito like pro YouTube, nossa que legal aquele vídeo ter muito like Vou entregar pra mais pessoas E comenta cachorro, galinha, hipopótamo Comenta tipos de animais aqui no comentário Pro YouTube entender, nossa aquele vídeo tá sendo engajado E vou entregar pra mais pessoas E veja esse vídeo até o final, tá? Porque eu vejo aqui no canal Ah, e me segue no meu novo Instagram É MoeTVUnderline Vai tá aparecendo aqui na tela E tá no link da descrição Agora vamos com o vídeo Cara, eles tão namorando até na al... Imagina acordar com esse berro de madrugada, de nada Aquele último fez até um vibrato Nossa, ele pegou um tubarão Tubarão vinho Cuidado pra não machu... pra morder, né? Tubarão, te amo Pocão, te amo É Erika, né? O moço tá cozinhando Ah, um lagarto É um lagarto, né? Não Assim, é um misto de sentimentos Da agonia Medo Mas é tão fofo É feio Sei lá Vocês sentiram isso também? E vocês teriam em casa? Eu não Ele fez entender nada Nossa, minha dona tá doida Uma vaca Ai, que nojo Meu pai amado E ele vai rir chufar em uma luva Acaba logo Outro lado ainda Até que enfim acabou esse vídeo, pelo amor de Deus E ele faz isso ainda sem uma luva Já foi o alívio que deve ter dado Deve, deve ter O alívio que deve ter dado Pra essa vaquinha aí Ou pro boi Nossa Essa é a visão de uma briga de um gato Tá um cachorro no carro O moço também E ele tá dançando Tão fofinho, né? Como é que pode Ojar esse Ai, gente Fério Ai, todo vídeo Tá tudo difícil de falar Meu Deus Eu preciso ler um livro Ai, meu cachorro favorito Meu Deus Tá acendendo o isqueiro Meu Deus Eu quero esse cachorro pra mim Que que é um gato Ele tá rir mungando Ele tá brabo Eu tô tímido, mamãe Não me grava Tá um... Machucou Meu Deus Tadinho Eu acho que o gato Gato O sapo se ferrou Meu Deus Ah, meu Deus É sério Golden É o meu preferido Meu Deus Só que o soninho dele Deve tá Deve ter O sono do cachorro O sono do cachorro Deve ter Deve tá Deve ter sido Ficado tão O sono do cachorro Deve ter sido Ficado tão bom Foda Existe gato Com rabo cortado Bem rabo curto Na verdade